O que é esse fundo imobiliário? Um fundo imobiliário é um investimento coletivo, nada mais é do que tu te juntar com várias pessoas e vocês todos comprarem vários imóveis e colocarem esses imóveis pra alugar e ganharem mensalmente o rendimento vindo dos aluguéis desses imóveis. Só que com uma vantagem importante. Uma não, tem várias, né? Mas a principal delas, sem precisar pagar imposto de renda. Ou seja, todo aquele recebimento dos aluguéis, você não precisa pagar imposto de renda. Enquanto se tu investisse em imóveis físicos diretamente, precisaria pagar até 27,5% do imposto de renda. Nesse caso, você fica com todo o recebimento pra ti daquele aluguel. Isso é totalmente legal, tá? Nada que eu vou ter falar aqui é algo ilegal. Então fica bem tranquilo em relação a isso. Além disso, tu consegue investir com pouco dinheiro. Com 100 reais, tu já consegue comprar 100, 150 reais. Consegue comprar partes de vários imóveis ao mesmo tempo. E tu não tem estresse, não tem burocracia, não tem estresse com impostos, com manutenção, com inquilino, nada disso. Tu vai terceirizar isso, tu vai pagar uma taxinha, tá? De administração pra um gestor profissional pegar esse dinheiro de todos os investidores, ir lá e colocar pra trabalhar por ti. Ou seja, comprar esses imóveis e alugar eles e te dar essa rentabilidade vinda dos aluguéis. Vai ter que pagar isso, mas mesmo assim compensa e vale muito a pena. Por quê? Porque isso te dá um rendimento mensal 3 a 4 vezes maior do que o investimento na renda fixa, nos investimentos mais conservadores. Então, eu acho que isso te dá um rendimento mensal 3 a 4 vezes maior do que o investimento